Foi o rio Gurgueia e as possibilidades de transporte que ele poderia oferecer que levaram a fundação da aldeia que viria a se chamar Gerumenha. Potencial turístico, potencial para a agricultura e a pecuária. E foi esse olhar que o governador Pedro Almeida de Pernambuco teve, sensibilizando, foi assim que o português que veio implantar aqui nessa região, na mar direita do rio Gurgueia, a criação do gado pé duro. A carne de sol de Gerumenha, que era muito forte, que criava o gado, ele levava para Portugal, por esse rio. Indígenas da Bahia, trazidos pelo português Francisco Dávila, foram os primeiros habitantes da vila. Em 1740, o então bispo Dom Manuel da Cruz, bispo de São Luís do Maranhão, criou a freguesia de Santo Antônio em Gerumenha. Entregando para os padres jesuítas. E eles chegaram aqui, em 1741, eles começaram a construção deste templo, que vieram terminar em 1746. E foi também um dos últimos templos construídos pela ordem religiosa, antes da expulsão da Companhia de Jesus pelas cortes portuguesas. A igreja oficial não tomou de conta disso aqui, não. Depois que eles foram embora, aqui ficou sem um acompanhamento direto de padre, um acompanhamento oficial, mais de 100 anos. E sustentou a fé desse povo. Uma das histórias mais curiosas sobre Gerumenha, diz respeito à imagem desse Santo Antônio aqui, que foi trazido de Portugal para a igreja. O santo tem fama de ser casamenteiro. Com isso, ao longo dos anos, as mulheres solteiras, que queriam conseguir o marido, faziam promessas a Santo Antônio. E entregavam a ele títulos de terra, títulos de propriedade de terra. Com o passar dos anos, o santo foi acumulando muito patrimônio. Os coronéis, que eram donos originais dessa terra, não gostaram nada de saber disso. E um dia tentaram levar a imagem do santo, que foi tirada daqui e colocada na cadeia pública como forma de proteção. Só depois de algum tempo, é que o santo retornou aqui para a igreja. Foi para a cadeia pública, cuja construção data de 1851, que veio a imagem de Santo Antônio. Seu João era carcereiro no presídio. O carcereiro era quem tinha que dar de comer, botar preso para banhar. Se tivesse 20, tinha época que tinha 28 presos. E eu sozinho, como carcereiro, lutava com esse pessoal. Dando café, botando para banhar, dando almoço e dando jantos. Sozinho, Deus e nosso Jesus Cristo. Quem entra hoje no prédio, encontra um ambiente muito diferente daquele em que seu João trabalhou. Aqui foi criado um centro cultural. As paredes de pedra, a porta de madeira, com a passagem dos detentos, descrita pelo carcereiro, e até escritos daqueles que cumpriam pena aqui, foram vestígios preservados. Como era uma cadeia, aconteceu muitas coisas ruins, né? Muitos assassinatos aqui dentro, muitas pessoas que se suicidaram. Mas quando eles chegam aqui, a gente criou essa dinâmica do colorido para eles se sentirem bem. Esquecerem um pouco dessa história trágica e relembrar a estrutura de como era feita no tempo passado. Que era todo na prédio, o trabalho que eles tinham de fazer. Esse zelo que eles tinham de fazer, todo na pedra, esse trabalho. O Centro Cultural faz homenagem à Amélia de Freitas Beviláquia. Nascida em Jerumenha, a poetisa e escritora desafiou a intelectualidade do país ao candidatar-se, em 1930, à Academia Brasileira de Letras. A inscrição dela sequer foi aceita, porque a Academia, ela não aceitava mulheres, somente homens. E ela conta nesse livro aqui, Academia Brasileira de Letras, né? Que passa várias passagens dos jornais da época, né? Todo o pensamento misógino dos seus colegas. E o Clóvis Beviláquia, ele foi um dos fundadores, como achado de Assis, da Academia. E a partir disso, desse episódio, ele nunca mais voltou a... A solidariedade a ela. A solidariedade a ela, ele nunca mais voltou a pisar na Academia de Letras, né? Esse, de fato, é um lugar cheio de histórias. Aqui é a Sala de Memórias, em homenagem ao Padre Anchieta. Quem foi Padre Anchieta? Ele era um piauiense, que nasceu em Simplicio Mendes, e em 1954, veio para Jerumenha. Além de padre, ele também fazia, às vezes, de médico da comunidade. E ele tinha muitas ligações com a Europa. Lá ele ia em busca de recursos para ajudar a comunidade, que era muito pobre. Existem vários registros aqui da passagem do Padre Anchieta, que depois foi secretário de Estado e até prefeito de uma cidade do interior do Piauí. Grande parte dos objetos aqui foi doada por famílias de Jerumenha. Esse enxó era um material que ela era feita, ela foi feita de uma enxada mesmo normal, que era de capinar, e o senhor Gonçalo mandou cortar e fazer um enxó. Ele trabalhava com madeira, trabalhava com madeira, fazendo portas, mesas. Nós temos uma peça também pequena, que era também para se tecer as redes de pesca. Na nossa cidade também nós temos rigor guerra, então se tecia muito as redes para tecer. De suvela se chamava isso aqui, que era para fazer, tecer a questão das indumentárias do vaqueiro. Fazia o gibão, então essa peça era muito usada, né? Que era uma palmatória, que era um castigo que eles davam nos seus filhos assim. Exatamente, colocava desmoelho, então essa palmatória. Não tem graça nenhuma isso, né? Isso aqui era uma panela, tipo uma panela de barro, né? O barro foi feita, olha, e fez aí... É sério? É sério? Dá para fazer uma atividade física. Essa peça aqui é da minha família, né? Da minha família, que tem uma história na cidade, né? Que era para tecer os cordões das redes, né? Que ainda herdou da nossa bisavó. E ainda hoje tem as minhas irmãs, que ainda fazem no tiar de mão, ainda esse tipo de tapete aqui. Então ainda é herança, o tiar ainda está lá montado. Gerumenha tem uma tradição culinária. São as broas de polvilho. E a Maria Osita é a referência na preparação delas há mais de 40 anos. Era minha bisavó, aí ficou para a avó, para uma tia. Aí eu morei com a minha tia, aí eu aprendi. Tu vai para Brasília, para o Rio, até para a França, tem um pessoal daqui que vai e leva para lá. Quer dizer que só tem aqui, não tem em outro lugar com esse sabor? Pode ter, mas eles sempre falam que não é a mesma coisa. E se você acha que já conheceu todas as histórias dessa cidade de pouco mais de 4.400 habitantes? Há alguns anos, esse cruzeiro aqui, que é um local para onde os fiéis vêm aqui fazer suas orações na cidade de Gerumenha, precisou passar por uma reforma. Quando a obra começou, descobriu-se que aqui dentro havia uma caixa de vidro e dentro dela uma série de documentos. Eram memórias dos moradores da época, que vieram deixar esse material no dia 7 de setembro de 1922, data do centenário da independência. Os documentos incluem a ata da homenagem com os nomes daqueles que participaram. Além de uma referência, a criação da Escola do Fico, que reunia mulheres da sociedade para celebrar os 100 anos da independência do Brasil. Também foram colocados na caixa folhetos de publicidade e curiosidades. Tem esta cidade, 580 habitantes, quase todos assistiram o levantamento dessa cruz. 50 casas de telha e 60 de palhas. Gerumenha, quem diria, é uma surpresa, cheia de histórias, belezas e muitas tradições. Essa aqui é a nossa bandeira, o brasão de Gerumenha. O nosso rio Gugué, fortemente, é marcado aí com seus peixes, que é o piau, é um peixe natural do nosso pescado. As nossas palmaças, que é a carnaúba, tem o buriti e o babassu e a nossa retação. Então, aqui está simbolizado o nosso brasão jerumenense, com a nossa bandeira eternizada, com a bandeira de Gerumenha-piauí. A nossa lenda também antes era Jurumenha, depois passou para Gerumenha e hoje Gerumenha. Ah, então a cidade aqui antiga se chamava também Jurumenha. Jurumenha, depois passou para Gerumenha e hoje Gerumenha. Jurumenha, depois passou para 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 Gerumenha.